Bom, pessoal, essa aqui é a parte 2 das minhas coisas de informáticas e eletrônicas antigas, né? Eu fiz essa separação, a primeira parte eu vi mais CDs de cursos e livros de cursos, agora eu vou pegar a parte mais de softwares e jogos que eu tenho antigos aqui. Não é muita coisa, realmente, mas tem umas coisas bem interessantes. Vamos ver aqui o que eu tenho. Tem esse Battle Arena. Hã? Tô shindem? Não sei ler isso aí, não. Isso aqui veio com um kit multimídia aqui do meu primeiro computador. Que vinha com CD-ROM, né? A placa controladora e vinha com os joguinhos. Esse aqui é um dos joguinhos que vinha. Esse jogo aqui eu não gostava, não. Outra coisa que veio nesse kit foi esse almanac abril, ó. Na época isso aqui era, nossa, o supra sumo, né? Hoje em dia, não sei nem se é compatível mais com os computadores hoje em dia. Mas era bem legal, eu usei isso aqui pra fazer trabalho de escola. Eu usei isso aqui pra fazer trabalho de escola na época, né? Eu tava no colegial, acho que nem no colegial, era antes do colegial. Isso aí deve ser 96, 97. Isso aqui... Ah, não. Isso aqui é só um software de um scanner TCE, que era uma divisão da CCE. Eu acho que isso aqui deve ser um programa de driver, manual. Deve ter algum software. Ah, tá. Esse aqui é um software sim. Tem um software de edição de imagens. Bem simplesinho, mas eu usei bastante porque ele é bastante leve. E conseguia mexer com as fotos bem rápido. Ah, esse aqui é um... Nossa, esse aqui é um... É uma propaganda de provedor de internet antigo, né? Esse aqui tem uns efeitos especiais bem legais de áudio dentro dele. Músicas MIDI. E que eu usava... Eu usava isso aqui bastante antigamente. Antigamente, tipo... 10, 15 anos atrás. Ah, não. Isso aqui é um... Só o drive de uma placa ASUS que eu tenho. Isso aqui também veio com o kit multimídia, né? Que eu falei. Ah, 1996, ó. Isso aqui é da placa de som, né? Que vinha o CD-ROM, placa de som. Eu nem sabia que eu tinha isso aqui mais, né? Provavelmente aqui dentro deve ter um... Eu acho que isso aqui tem uns joguinhos dentro. Por isso que eu guardei. Porque eu jogava uns jogos... É, eu acho que é isso mesmo. Tipo, tem uns trucos argentinos. Negócio bem antigão. Eu não lembro muito bem que faz muito tempo que usava isso aqui quando era... Mais jovem. Esse... Ah, tá. Esse aqui sim, ó. São um Blastry 32. Esse aqui é o... São os drives, né? Da placa de som. Actual Soccer, que eu chamava de Actual Soccer mesmo, né? Mas Actual Soccer. Esse aqui eu comprei mesmo, né? Eu comprava muito jogo original na época. Eu tinha pouco jogo. Mas eu comprava muito o original. Esse aqui foi um deles. Esse aqui... Esse CD até que tá... Tá meio estragadinho, né? Vamos falar a verdade. Esse aqui é uma cópia que eu fiz sem o DirectX. Isso porque se você tentar instalar esse aqui, esse jogo no Windows XP, você não consegue. Mas se você tirar a pasta do Windows XP, isso aí se pesquisando na internet eu descobri. Se você tirar a pasta do DirectX, ele não instala o DirectX e consequentemente você consegue instalar o jogo. É um... Tractran, né? Que sério. Esse aqui eu joguei pra caramba também, viu? Que eu... Tinha pouco jogo, mas... É... Os jogos que eu tinha eram originais e eu... Claro, tinha os meus piratão, claro, né? Também não sou santo, né? Mas os que eu gostava mesmo eu comprava o original. Fazia questão de comprar o original. Economizava dinheiro, ganhava muito pouquinho. Ganhava no aniversário uma graninha, né? Nessa época. Isso aí é 98, 90. Eu já ia ter aí meus 12 anos. Mas enfim. Esse aqui é um... Ah, sim. Esse aqui é um... É um software, né? Vamos dizer assim, pra aprender inglês. Tem frases. Ele tem áudio, você completa as frases. O software ele mostra as frases, né? Com algumas palavras faltando e você vai... É... Completando. Bem interessante. Eu fiz até capinha nesse negócio aqui. Bem bacaninha. Ah, sim. Esse aqui eu vi há pouco tempo também. Eu fiz questão de guardar, cara. Porque ficou aqui comigo. E... Aí eu não quis jogar fora, né? Isso aqui, ó. Sabe? Isso aqui... É... Na época o ICQ dominava, né? Então... O MSN, o que que ele fez? Ele queria dominar o mercado do ICQ. E aí o que que ele fazia? É... Tinha uma promoção. Você clicava, você fazia um cadastro. Eu lembro bem disso aqui. E eles te enviavam grátis pra casa o CD com o MSN. Pra você instalar o MSN. Era grátis. Eu só fazia isso de graça. Eu recebia esse CD de graça. Eu fiz o pedido e recebi de graça. Eu não vou lembrar o ano que é, mas deve ser bem antigo. Desse lápis anos 2000 e... 2003, 2005, alguma coisa assim. Que era a época que o MSN começou a... Dominar o ICQ, né? Pra você ver, foi feita uma... Jogada de marketing muito forte do MSN. Explorer, né? No caso aqui. Do MSN, né? Em cima do ICQ. Pra acabar com o ICQ. A Microsoft. Quando que naquela época você ia fazer um pedido de um CD de graça e eles iam enviar... É, isso aqui era... Eu lembro bem porque eu achava até estranho, entendeu? Borboleta. Tinha até um comercial aqui do MSN que falou melhor com a borboleta. Eu disse que era florzinha, né? Um duplo sentido meio... Ridículo, né? É bem interessante. Isso aqui é... Putz, isso aqui é histórico, mano. Histórico. As instruções... Olha, dava até pra... Eu nem sabia que eu tava participando de premiação. A casa no valor de 100 mil reais. Hoje em dia que 100 mil reais você não compra nem o computador do... Pro MSN. Ah, esse aqui é um software que eu usei... Eu não usei muito porque ele é bem difícil de usar. Mas é um software de fazer casa, né? É bem simplesinho. Imagine um software aí de 1996, 3D. Realmente era 3D. Você podia fazer um tour pela casa. É bem interessante. Eu usei... Eu usei bastante assim, mas não em tanto porque era difícil de usar. Tinha que ter muita computação... Um computador muito... Muito bom e na época eu não tinha isso também, né? Hoje em dia isso aí é capaz de rodar até nesse Windows Phone que eu tô gravando isso aqui. É capaz não. Não, com certeza roda. Com certeza roda. Esse aqui é um... Ah, esse aqui é que eu comprei o meu último computador em 2004. Foi a última vez que eu comprei o meu computador desktop. Eu comprei uma placa FX5700 versão Low Edition. Ruim a placa, viu? Ruim. Não compensou. Pagou caro e era uma placa ruim. Bom, aqui uns manuais que eu tenho, rapidinho. Aqui é um manual de videocassete. Isso aqui é um... Esporte técnico Brasoft. Não fala de onde é, né? Que jogo. Enfim. Perdido aí no meio do caminho. Tem notas fiscais. Nossa, eu guardo umas notas fiscais, mano. Bom, eu tive que cortar um pedacinho do vídeo porque tem um endereço aí. Não quero ficar mostrando muito o endereço. Esse é o manual de carro. Mais nota fiscal. Olha, a nota fiscal do... Da minha memória OCZ. Eu comprei uma memória OCZ. Bom, só fiz um cortezinho aí porque tava... Tinha um endereço nas notas fiscais, né? Mas, ó, por exemplo, uma nota de... De uma memória que eu comprei, OCZ. Faz tempo. O CDDR 400. Tem garantia vitalícia. Até hoje não... Até hoje funciona. R$235 caro na época, viu? 2005. Nessa época aí, essa memória aí era boa, viu? Ah, meu manualzinho da... Uma ASUS que eu tenho aí. Computador que eu uso. Parece que molhou. Manual, TV Filco. Toshiba, eu tenho essa Toshiba, eu tenho essa Filco. Lexmark, tem essa Lexmark. Acabou o que o scanner que eu falei. Eu tenho esse scanner, mas ele... Ele desmontou por dentro. Eu acho que ele era colado e com o tempo ele desmontou. Bom, vamos para os jogos e softwares aqui, né? SimCity 3000. Olha que bacana. Esse aqui também foi um jogo que... Nossa, eu joguei demais esse daqui. Eu demorei para aprender a jogar. É bem difícil. Você não pode pegar todos os empréstimos. Eu pegava todos os empréstimos quando eu começava a cidade. Aí você falha, né? Não consegue pagar. Eu demorei para aprender a jogar, mas também depois que eu aprendi a jogar, eu só jogava essa coisinha aqui. Ó, o CD está muito bem conservado para a idade que ele tem. SimCity 3000. Essa aqui é a... Eu não tenho... Infelizmente, eu não tenho mais as caixas. Eu joguei tudo fora. Mas a caixinha original tem o manual. Eu não vou abrir o manual. Mas vamos abrir o manual, velho. Já que a gente está aqui mexendo, né? Esse manual está meio destruído, porque eu... Eu li os manuais dos jogos, né? E com o tempo ele foi descolando, ressecando, descolando. O prazer em ser prefeito. Eu mostrava tudo... Como que fazia a gerência do... Da cidade. O que você tinha que podia construir. Os conselheiros. Muito interessante. Os orçamentos. Os impostos. Você começava a cobrar muito imposto, o pessoal ia embora dessa cidade. Bem interessante. Seria bom se o mundo fosse assim, né? A cidade começasse a cobrar imposto, você ia embora e ia para outro lugar. Infelizmente, isso é um joguinho, né? Ah, o Grand Prix 2. Esse aqui também é o CD original. Joguinho original. Encarte original. Como é que era? Ó, bem feito. Encartezinho original. CD original. Também está bem conservado. Pouquíssimos riscos. Esse aqui não vai dar para eu tirar aqui, não. Interessante. Eu não lembro. Eu não sei nem bem o que é que tem dentro desses encartos aqui. Guia prático. Brasoft. Michael Cruz. Ah, é. Como que se instala. Ah, não. E como que... É, como jogar, né? Um guia rápido, vamos dizer assim, ó. Configuração do carro, você podia mexer no carro. Ficava jogando esses negócios, eu ficava mexendo aleatório, porque eu não sabia mexer nisso aqui. Bem interessante. Depois eu arrumo isso aqui direitinho. Esse aqui é um software para você mexer no Grand Prix, você tocava a textura, as texturas dos carros e propaganda. Você podia pôr a propaganda que você quisesse lá, com a sua foto. Bem interessante. Você mexia na configuração das equipes, né? Porque as equipes vêm pré-configuradas com... Que nem piloto. Piloto vem com as habilidades, pontos de habilidades que não aparecem no jogo, né? Mas você pode configurar, você pode deixar o piloto bom, deixar o piloto ruim. É bem... Muito interessante. Bem interessante. E o manualzinho. O manualzinho também tá meio destruído. Olha... Olha o tamanho do manual, cara. Isso aqui que é manual. Fala sério, né? Fala tudo. Desde a instalação até como que você joga. Como que é a pista, como que são as pistas. É um guia mesmo. É um guia mesmo. Tem... Ele vai... Ele mostra as curvas que tem nas pistas. É bem interessante. Muito interessante mesmo. Ele fala quais... Eu acho que se eu não me engano é configurações... Aqui, ó. Configurações do circuito, ó. Onde que é o... Onde que é o circuito. Quais curvas que tem. Dá meio que um manualzinho de como você joga. Os recordes. É muito interessante, viu? É quase que... Pode dizer até que é mais que um jogo. É até um... É um guia mesmo, né? Eles fizeram o nome ideal no negócio. Olha esse aqui, hein? Dark Forces. Esse aqui é a versão 1 daquele... É... De uma série que teve de jogos da... Star Wars. Esse jogo é bem legal. Só que ele me dá uma dor de cabeça pra jogar. Dor de cabeça literalmente. Eu não consigo ficar mais que 10 minutos jogando esse jogo. Eu fui até a terceira fase. Eu não sei por que que me dá uma dor de cabeça isso aqui, cara. Que é... Demoníaca, cara. Eu não consigo jogar esse jogo de jeito nenhum. Ó, 94. Esse é um daqueles jogos que veio junto com o... Kit Multimídia que eu comprei aquela vez. Não comprei, não. Meu pai deve ter comprado, né? Com 12 anos eu nunca ia comprar um Kit Multimídia. E... Eles não vinha... Ele vinha num... Acho que vinha num papelzinho, né? Esse aqui não é original. Esse encar... Esse... Plástico não é original. Mas, ó. Eu tenho um manualzinho. Bem conservado. Joystick. Se você vai usar um joystick. Tem uma historinha do jogo aqui, ó. Eu não digo aqui que esse aqui é uma coleção, né? Por exemplo. Esse aqui eu vou guardar, com certeza. Eu não digo que é uma coleção. Porque eu nunca... Fiz um esforço pra selecionar as coisas que eu teria, assim, né? Você fala... Com o intuito de colecionar. É sempre... Coisas que eu fui adquirindo e... Fui permanecendo, né? Até mesmo porque muitas vezes não... Não vai jogar fora, né? E também acabei não vendendo nem nada. Aí vai ficando, né? Mas, então, eu não chamo bem de coleção, né? Mas... Se assemelha. Nossa. Esse jogo aqui eu joguei muito. Muito, muito. Acho que talvez... Talvez esse jogo aqui só perca pro Doom. Porque eu acho que o jogo que eu mais joguei na minha vida é o Doom. Jogo até hoje. Mas esse aqui eu joguei muito também, muito. Fazia fases, níveis personalizados. Se você procurar na internet... Você acha? Porque eu pus o meu nome, hein? Eu fiz o meu nome. Fazia as fases e eu ponho o meu nome. Eu não ponho um... Pseudônimo. Ainda bem que é uma coisa... Coisinha simples, né? Nessa época aqui eu tinha meus 14 anos, 15 anos. Esse aqui, na verdade, eu comprei depois. Porque eu tinha um... O CD que eu tinha era um... Era um outro CD. Nem sei que fim que levou o CD original. Esse aqui é em inglês. O meu CD original era em português. Que eu tinha. Tenho uma cópia dele. Mas o original mesmo eu não sei o que aconteceu, não. Esse aqui é de uma... É uma revista, né? Mas esse jogo é muito legal. Olha isso. Norton Antivírus 2001. Meu. Como que isso aqui ficou tanto tempo guardado comigo? Olha o número de série aqui, ó. Olha como que ficou tanto tempo guardado, né? Originalzinho. Isso aqui foi depois que eu peguei um vírus uma vez. É... Aquele vírus... Ternobyl, né? Ele chama Ternobyl. Tem uns outros nomes também, mas eu conheço como Ternobyl. E... Aí eu... Passei a usar o... Norton Antivírus. Usei por muitos anos. Hoje em dia eu não uso mais antivírus. Tenho minhas precauções, né? Agora com o Windows 10. Mas o Windows 10 ele tem um antivírusinho, né? Bem eficiente, inclusive. Depois eu ponho aqui. Mas olha só. Até o manual. Eu tenho até o manual ainda. Manual do Antivírus 2001. Eu vou guardar esses negócios. Coloco numa... Caixinha. E guardo. Um dia aí eu vejo que eu faço com isso aí. Mas não vou jogar fora, não. Né? Esse aqui é um... É um jogo... O CD não tá comigo. Esse aqui também eu joguei pra caramba. Star Trek gostava bastante. Esse jogo é bem... Esse jogo aqui é muito, né? Muito legal. Só que a jogabilidade dele é péssima. O jogabilidade desse jogo realmente é horrível. Muito ruim. Mas o jogo em si é muito divertido, cara. É... Você tem que ficar explorando os planetas. Cumprindo as missões. Cada planeta é de um jeito. É muito bacana. Muito imaginativo. FIFA 2000. Nunca gostei muito do FIFA. Pra ser sincero pra vocês. O último que eu comprei foi esse aqui. FIFA 2000. Eu comprei também o 98. O 98 sim. É muito legal. O 2000 eu já não gostei muito. Ele é muito voltado pra drible, né? Você tem os botõezinhos... Que ele faz o drible automático. Isso é até que legal. Esse aqui é edição com raí. Só que, meu... O narrador acho que é o Milton Leite, né? Nossa, é muito... Desculpa aí quem gosta, mas... Eu achei que não ficou legal, não. E esse aqui é o manualzinho, né? Bem conservado. Sem risco. E até que tá até bem inteiro o manual. Não tá amarelado nem nada, né? Bem interessante. Desculpa aí. E, por fim... Só tem mais dois CDzinhos. Vou mostrar já o FIFA 98. Esse aqui é o... Esse aqui eu joguei bastante também. Esse aqui aconteceu uma... Eu joguei tanto com esse negócio aqui, cara. Eu não cheguei a jogar tanto que nem o... Aqueles outros lá. Mas eu joguei tanto... Que olha o que aconteceu com o CD, ó. Quebrou no meio do drive e tal. Rodando e... Quebrou. Eu lembro até que eu já cheguei a entrar em contato com a... Produtora. Nem sei quem é a produtora desse aqui. Mas na época já não tinha mais estoque em lugar nenhum. Eles falaram... Ah, não tem mais estoque. Infelizmente. Não temos como resolver o problema. Aí o que eu fiz? Eu... Como esse CD aqui não dá mais pra usar, né? Mas ainda assim eu consegui fazer uma cópia dele. Só que... Obviamente ficou danificado, né? O jogo ficou danificado. Tudo que tava escrito aqui. Nessa área aqui. Tudo não. Mas uma parte deles perdeu, né? A parte dos dados se perdeu. Aí você tá jogando lá. E aí... Sei lá. A cada... Não dá nem pra jogar direito. Porque a cada... Cinco partidas, aí... Três, cinco partidas dá um erro. Ah, não sei o que. Não foi encontrado. Não sei o que. E aí o jogo fecha e você tem que reiniciar a partida. Então ficou bem chato de jogar. Mas o jogo é bem divertido. Talvez eu até ache pra... Download pra internet fora. Manualzinho. Tá bem acabadinho, né? Provavelmente usei bastante esse manual. E esse aqui é o... É outro... Ah, esse aqui é o de instalação. Esse aqui é o manual. Em si. É interessante, né? E aí, por fim... Pra acabar... Nossa, o vídeo já tá com 20 minutos, gente. Um Linux. Na época eu queria saber o que era Linux. Não sabia. Sabia que era um sistema operacional, mas não sabia... Exatamente o que que era. Se era compatível com o Windows, não. Acabei comprando esse Linux aqui. Numa revista. Instalei, mas tipo... O Linux... Ainda mais na época. Hoje em dia é tudo bem, né? Hoje em dia dá pra você ter uma gama de softwares. O Linux é uma ferramenta muito poderosa. Mas nessa época aqui ele ainda tava meio que começando. Não tinha muita coisa. Ainda mais essa versão aqui. Ele vinha com os joguinhos. Os dois, três joguinhos. Aí você jogava, acabava, né? Não tinha mais o que fazer. Aí me desanimou um pouco do Linux. Essa... Esse desenvolvedor aqui... Essa... Distribuição acho que nem existe mais. Será que existe? Acho que não, né? Às vezes sai algumas distribuições do Linux. Só que elas acabam sendo interrompidas, né? Que nem aqui. Tinha uma versão brasileira do... Era Satux. Satux. Acho que era assim que se pronunciava. Parece que não tem mais também. A CC chegou a distribuir... Esse sistema operacional Linux. Baseado em Linux, né? Mas eu não sei que fim levou, não. Acho que faliu. Hoje em dia tem distribuições muito mais... Mais robustas do Linux, né? O Debian. O Ubuntu. Basicamente essas duas, né? Tem muitas. Porque você pode fazer... A sua distribuição, né? Então tem várias... Essas aí são as mais famosas. Mas é isso aí, pessoal. Tá aí. Isso aí é o que eu tenho de... De softwares e livros, né? Que eu tenho. Acho que é bacana. Tem muita coisa aqui que eu vou guardar. Não tem muita coisa aqui pra eu me desfazer, não. Depois eu vou fazer... Offline, talvez, né? Verificação. Ou às vezes eu faço até um vídeo desses... Mostrando um pouquinho aí desses CDs aí de... De curso, né? Que eu coloquei na parte 1 desse vídeo. Não tá aqui. Tá na parte 1. Explorando um pouco os disquetes. Não sei nem o que é mais que tem nesses disquetes aí. Não faço nem ideia. E é isso aí. Eu achei bem interessante. Diga aí o que vocês acharam aí desses jogos que eu tenho, né? Se vocês jogaram. São jogos famosos. Muito provavelmente quem tá assistindo aí deve ter jogado. E... Uma coisa que eu gostaria de saber é se vocês também guardam. São loucos, assim, de guardar as coisas desse jeito que eu faço. Coisa de 2001. Guardo coisa de 2001. Isso aqui... Pessoa em sã consciência de eu ter jogado fora, né? Fala aí o que vocês fazem. Se vocês têm seus jogos antigos. Se vocês vêm deles. Se vocês jogaram fora. Se quebrou. Que nem esse meu CD aqui. Se ele quebrou. Se desfez, né? Uma coisa bem interessante. Eu gostaria de... De saber. E eu vou respondendo aí na medida possível aí os comentários. Se eu sempre respondo. Tô sempre respondendo, né? Pelo menos aí até um mês aí. Eu fico sempre monitorando aí. Pra ver se tem novas respostas. Então... Valeu aí pra quem acompanhou o vídeo. Muito obrigado, hein, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me fala se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E... Se vocês gostarem de ver mais, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão.